E aí gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Atômico E bom, tô aqui pra mais uma gameplay aqui de Pants of Zombies Que fazia muito tempo que eu não trazia Não é porque eu não gosto do jogo, é que tipo... Não sei, não anda tendo assim grande coisa assim pra eu vos mostrar É que eu não vou tá jogando assim... Tipo, fazendo sério ou algo assim de Pants of Zombies Que acho que não vale a pena, que acho que todo mundo já deve ter feito Então eu vou fazer aqui da Patisgarra Patisgarra, ai Já ia errar, igual no outro vídeo Essa ponta aqui é boa Eu queria ter Tá Acho que só ficar assim já... já dá Vou ter esse mais rápido Eita, tô conseguindo pegar o adubo Ai gente, fiquem atentos aqui no canal dia 31 Vocês repararam que eu meti aí outra... Mudei tudinho no meu perfil É por causa que o dia das bruxas tá quase chegando E vai ter um especial muito legal, sério Espero que vocês gostem Que vai ter vários vídeos Não vai ser apenas um vídeo que eu vou ter Será, vai ser muito bom Nossa Vocês viram os pequenos? Essa aqui é uma das melhores plantas do jogo Não é a melhor de todas Até que eu... naquele vídeo eu não meti ela Ou acho que meti Ah, eu meti ela sim Eu esqueci, desculpem lá Nossa, muito boa Ela mata muito Ai, já matou tudinho Queria saber que tipo de planta é essa na vida real É que eu acho que eu sei, só que não lembro o nome Mas eu acho que eu... Que eu... Que eu já comprei essa planta aqui Acho que ela é tipo um... Não sei, é um... Eu sei que é um tubérculo Mas eu não sei o que é Boa Boa Tá Não posso deixar as plantas morrer Vocês sabem como eu não gosto desses Tá, não sei se... Tá, vou meter aqui na frente Pra quando os zumbis chegarem assim mais perto Tirar essa daqui E essa Eu acho que assim fica bem Tá Tá vendo o zumbi galinha? Tem que estar atento Sério, não gosto nada do zumbi galinha Só acho que as avontas aqui não é como as espareirvinhas E tipo, as espareirvinhas já iam me ferrar por causa do bobo Será que as espareirvinhas elétricas Tipo... Elas matam o bobo Que eu nunca testei Nossa, eu joguei ali pra nave Nossa, eu joguei ali pra nave Tá Tá Vamos ver que zumbis Provavelmente tem mais ou menos ela aqui Ela é tipo um caranguejo A parte de garra Se eu não lembrar de que quanta é Eu metei no vídeo Se eu não lembrar, desculpa Mas não vai aparecer nada Eu acho que não vai aparecer nada mesmo Olha, a dupla ficou bugada outra vez Vou meter elas na frente pra elas já acabarem com zumbis rápido Nossa, olha o tanto zumbi galinha Nossa Nossa, o tanto de adobo Meu Deus Meu Deus Tá Melancia Vamos ver o espinho Vai ver o espinho aqui Minho Minho Tem que ter cuidado Não pode deixar nenhum passar Não, 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 não Não pode deixar nenhum passar Minho 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 Essa planta aqui é muito boa pra dar adubo. Não sei se muita gente soube aqui no jogo, mas houve um zumbi aqui que foi mais ou menos nerfado. Pra quem não sabe o que é nerfado, é tipo, eles pioraram e eles pioraram o zumbi capagaio. Porque ele antes tinha mais vida do que os zumbis normais, e isso acho que não era também muito justo, não fazia muito sentido. Até acho que faz sentido estar removido. Não é mesmo. Um, não é mesmo. Um, não é mesmo? Um, não é mesmo? Tá. Tá. Esses cubos estão vindo, Brains. Vou meter esse alfaceberg aqui bem à toa. O que será que acontece se eu meter uma pasta de cigarra? Pasta de cigarra. Acho que falei certo agora. Pasta de cigarra. Você meter uma pasta de cigarra e depois meter um... Meter o... Não é eu meter. É o vinho zumbi que explode. Que ele vai para trás. O que será que acontece? Ele morreu. Vamos meter essas cidras aqui. Vamos lá. Tá. Acho que tá bem aqui. Ah não, ele esmaga. Tá gente, é a última. Eita, agora é... Já tem aqui um deckzinho de plantas. Nossa, só custa 150? Com uma planta muito boa, custa pouco. Eu tava achando que ela custava uns 250 por aí. Vai ter assim pra passar mais rápido. Tá. Tá, vem aqui todos. Tá já vendo aí o gigante das profundezas. E carrega bem rápido. Meu Deus, onde tens só? Ai, 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 ai. Vocês viram? Não. 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 Então, eu vou ver. Vamos lá. Ai, não, eu errei. Nossa. Nossa, eu estou com pena daquelas nozes. E conseguimos. Eu acho que são vezes 60, né? Muito ouro. Tá, recebi a planta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso e fui! Deixem um gostei.